É a primeira vez que eu estou sentada nesta cadeira, com os fones postos, a falar para o microfone e tenho uma cadela ao meu colo. Uma cadela, que não é uma cadela qualquer, chama-se Azeitona e quem a trouxe foi um veterinário, como se diz, muito conhecido à nossa praça, é o André Santos. Bem-vindo, André. Olá, eu vou-te pedir também para pôr-te os fones daqui a bocadinho, porque vamos ouvir aqui uma mensagem de uma ouvinte. Mas entretanto, quero perguntar-te, já que temos aqui Azeitona ao colo, depois pode ver o vídeo no YouTube, que é uma cadela muito querida. Qual é que é a história da Azeitona? Como é que tu a conheceste? Eu já, não é muito complexo, eu já queria um cãozinho, porque já sentia que podia dar as condições de viver sozinho, já tinha um gato, portanto já queria ter um cãozinho também, porque eu sou uma pessoa assim com forte apreço por cães. Os únicos condicionantes eram uma raça que não deitasse muito pelo, ou um cãozinho, não precisava de ser de raça, que não deitasse pelo. Geralmente é este cabelo, não é bem pelo, que tem que ser dosqueado de volta e meia. Isso, e ela tem que expulirmos à frente, mas consegues dosqueá-la toda? É dosquear e a parte boé que não deita pelo, a parte entre aspas menos boé que tem que se dosquear ou fazer, pronto, ali os cuidados com o pelo de 3 em 3 meses. E foi mudada e até hoje, pá, é a melhor metade. E consegues levá-la para todo lado, anda contigo para todo lado? Eu nunca a ensinei a fazer nada, tipo o sentar, o dar a pata, ela não sabe fazer, pá, sentar ela percebe, como qualquer cãozinho que sabe, mas ela não sabe fazer nenhum truque com exceção do, eu digo anda e ela vem. Portanto, e eu digo fica e ela fica. Pá, isso para mim é perfeito, só tenho que fazer isso. Não precisas, não precisas mais. Tu sempre tiveste animais? Sempre tive animais. Na infância, na tua adolescência. Sim, 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 desde pequenino que tinha o cão, tinha cães, depois os meus pais também tinham assim uma quintazinha pequenina, pá, aí com 5 ou 6 ovelhas, 3 cabras, umas galinhas. Ah, então tinham muitos animais em casa. Sim, eu tinha assim, era mais casa de fim de semana, essa aí, mas sempre tive contato com animais. Então, e achas que foi por isso que escolheste, eu estou a adorar ter esta conversa contigo, quando massaja aqui a barriga da tua cadela, tu achas que foi por isso que quiseste seguir veterinária? Eu acho que o contacto próximo com animais, sempre me senti bem perto dos animais e acho que o contacto próximo com eles ajudou ao facto de eu querer ser médico de animais. Médico de animais. Mas depois também começaste a trabalhar com as redes sociais, porque tu tens muitos seguidores, tu tens quase meio milhão de seguidores só no Instagram. Sim, eu comecei... É muita gente. Para aí, sei lá, pôr assim conteúdo mais consistentemente, para aí há 8 anos ou 7 anos, eu comecei a colocar casos clínicos, alguns cuidados, porque sentia que as pessoas às vezes eu podia ajudar de determinada forma que não fossem consulta, ou seja, há certas dicas, como eu estou a fazer aqui agora, não estou a dar nenhuma consulta e estou a dar eventualmente alguns cuidados, algumas coisas que se possam dar às pessoas. O intuito da página do Instagram é fazer casos clínicos para as pessoas interagirem ou dar cuidados e falar sobre doenças de forma totalmente gratuita, ou seja, é só ali uma... É um serviço público. É uma ajuda e às vezes sempre que posso vou respondendo a perguntas ou alguma coisa e acho que as pessoas foram identificando, foram gostando, também há muitas pessoas com animais, há pessoas que gostam simplesmente de animais e há pessoas que têm curiosidade em saber o que é que é um gato a respirar mal, o que é que se faz, o que é que é uma ecografia, o que é que é um raio-x, o que é que é uma ressonância, um taque num animal, como é que se processa. E então acho que as pessoas foram se identificando com o conteúdo e ainda bem, fico feliz. Olha, eu tenho uma pergunta para ti que é, hoje em dia, e temos vindo a ver a internet a crescer cada vez mais, é seguro ir ao Google assim que o nosso cão, sei lá, olha, por exemplo, como disseste, começa a respirar mal ou assim? Devemos pesquisar sobre isso logo. Eu acho que é seguro ir ao Google. E se eu puser assim, cão a respirar mal no Google, o que é que pode ser? O Google vai-me dar uma panóplia grande de diferenciais, desde está calor e o meu cão está a arfarmais, até o seu cão tem um tumor no pulmão. Porque isso, na realidade, são os diferenciais todos. Isso se instalar uma pessoa também. Agora, a pessoa tem que se conhecer ela própria para saber o que é que vai tirar daquela informação. Porque, na realidade, aquilo vai dar toda uma panóplia de diagnósticos diferenciais para um sintoma, que na maior parte das vezes não é aquela gravidade toda. Portanto, o mais seguro sempre é, ok, isto está a persistir, o meu animal não está bem, vou falar é com o médico veterinário porque, se calhar, vou ter uma opinião mais bem fundamentada. Mais bem fundamentada. Olha, temos aqui uma mensagem de uma ouvinte para ti. Vamos ouvir a Patrícia. Olá, André. Olá, Tereza. Bom dia. Gostava de saber porque é que os Golden Retriever estão sempre, sempre ligados à corrente. Beijinhos. É um bocadinho como o Jack Russell, se calhar, que tem muita energia, não é? Há raças ou animais, vá, mas neste caso posso extrapolar para raças, podemos falar de uma raça, que são, que precisam de gastar energia. Pico máximo, diria, os Weimaraners, aqueles que eles viram. Os Weimaraners são completamente loucos. Os Jack Russell. Os Jack Russell é uma coisa impressionante. Então, com as bolas, eles conseguem estar duas horas a ir apanhar a bola e a trazer a bola. Sim, sim, sim. E os Golden, a mesma coisa. Portanto, são animais que isto entra depois na parte de quem está a escolher, entre aspas, um animal de estimação e efetivamente quer um animal de raça por algum motivo, ou simplesmente vai adotar um animal que sabe que é muito energético. É importante saber depois conciliar isso com a sua vida particular. Ok, eu tenho capacidade de, mesmo que não passei três vezes, mesmo que passei duas vezes por dia, será que consigo fazer um passeio longo de meia hora ou de 25 minutos e ele pode correr, está solto ou não tem essa capacidade de dar essa vida a este animal e se calhar é melhor escolher um que seja, que tenha uma forma de ser um bocadinho mais pacata. Muito bem. Olha, pergunto e aproveito. Nesta altura, sabemos isso, há mais animais abandonados do que no resto do ano, porque são as férias. Mas qual é que é a tua, o que é que tu dizes quando uma pessoa não tem mesmo possibilidade de manter o seu animal, seja por motivos financeiros, seja porque vai de férias, seja porque muda de casa e não consegue mesmo, o que é que se pode fazer? Eu geralmente não sou muito extremista nas minhas opiniões, mas o abandono, talvez seja das poucas coisas, porque eu sou um bocadinho extremista no, não há uma desculpa plausível para o abandono. Portanto, há sim situações em que as pessoas deixam de conseguir ter os animais de estimação porque a vida deu uma volta de 180 graus, ou simplesmente não conseguem mais, ou são alérgicas, ou há um problema familiar, o que quer que seja, ou financeiro. Pois, isso também acontece muito. Qualquer problema que a pessoa diga, ok, eu não estou a conseguir mais a dar uma qualidade de vida a este animal, a este cão, a este gato, o que for, então vou tentar arranjar uma solução e com o tempo dar a uma família que consiga cuidar, ou o que quer que seja. Agora, o abandono não, o abandono é um ato de, pá, é uma atrocidade, é um animal depender de nós a 100% para tudo, e de repente ele ficar sem nada no meio da rua, como há, ou às vezes colocam-nos dentro de casas, porque pensam que as pessoas... A gente está dizendo que a tua azeite não é a serviço. Ela também fica muito revoltada com este tipo, ela fica logo toda tensa. Então, acho que o abandono em si não é de todo, em nenhuma situação, justificável. Dar os nossos animais a outra família, ou encontrar uma solução, em alguns casos, é compreensível, porque eu não faço atenção de julgar nenhum caso, portanto acho que às vezes pode acontecer, a vida mudar e pronto. Que cuidados podemos ter, comece já assim, que cuidados podemos ter com os nossos animais de estimação nesta altura do ano, no verão? Olha, eu diria aqui o cuidado que eu... Cães, como vão muitas vezes à rua, ou mais vezes à rua, estão mais tempo no exterior, e geralmente as pessoas procuram ir com os animais nas alturas mais frescas, que é o início do dia e o fim do dia, é onde há a maior atividade de ectoparasitas, desde as pulgas também, mas mais mosquitos e carraças. E isso transmite muitas doenças. É a leishmaniose, dirofilariose, febre da carraça, e é muito importante, eu diria que, nas consultas, até digo muitas vezes, entre aspas, que é quase obrigatório fazer a desprestação externa, ou colera ou pipeta. E a colera, substituir sempre de 5 em 5 meses, mais ou menos? Agora há umas de... aquilo diz 12, mas de 10 meses já. Ok. Já há umas assim que duram muito tempo. Ou seja, a azeitona tem a colera porque eu esqueço-me por a pipeta. Então é a tua cadela que está ao teu colo neste momento, para quem não está só a ouvir. Porque eu sei que me esqueço por a pipeta mensal, então ponho a colera. Mas são as duas boas, são as duas com boa funcionalidade. Mas é muito importante para evitar que estes ectoparasitas atuem. E ainda há umas duas semanas, meti um caso clínico de um senhor que tinha encontrado uma cadelita à beira da estrada e acabou por ficar com ela. Eu devo ter tirado umas 100 carraças e ainda havia lá mais minhentas. Desculpa, interrompido. Como é que se tira uma carraça? Se virmos uma no nosso animal, o que é que faz isso? Há umas que são fáceis, que é só puxar, mas idealmente quando tu puxas um bocadinho e vês que não está a sair, o que deves fazer é rodar-se no sentido contrário à ponta dos relógios, devagarinho com uma pinça, até ela se soltar. Há quem ponha um bocadinho de álcool em cima, mas se houver ferida no cãozinho ou no gatinho, pode dar algum ardor. Para elas morrerem, isso é fácil de soltar. Geralmente aquelas gordas, estão cheias de sangue, são as fêmeas e as pequenininhas são os machos, que geralmente os machos não estão presos, mas pode acontecer de estarem presos também. Olha, temos aqui uma mensagem da Ana Medeiros, vamos ouvir. Olá, bom dia, Tereza e doutor André. Eu tenho uma gata com 5 anos e tenho outra com, agora adotei este mês com 4, 5 meses. Ela é muito pequenina e estou a fazer a integração da gata pequenina com a mais crescida. Só que não está a ser fácil. Pronto, eu gostaria de saber e de perguntar a opinião ao doutor, o que é que eu devo fazer para que as duas se entendam e que fiquem juntas em casa sozinhas. Muito obrigada e um bom dia. É uma excelente pergunta porque isto acontece muito. Muito frequente. Pessoas que têm um gato ou dois gatos e vão ter um terceiro ou um segundo gato. Então a adaptação deve ser muito progressiva, principalmente gato com gato. O que é que acontece? Primeiro, estímulo, se for possível, colocar um estímulo olfativo, ou seja, uma manta do outro gato perto do nosso já gato, para haver ali um contacto olfativo. Que engraçado. Depois, um estímulo visual, ou seja, eles estarem separados em divisões da casa, ou quer que seja durante X tempo, diria uma semana, três dias, quatro dias, para conseguirem ouvir-se e ver que está aqui outro lugar. Sentir a presença. Sentir a presença. Depois, o estímulo visual, eles terem contacto visual. O primeiro contacto visual é sempre aquele, provavelmente. E depois, sim, o contacto direto. Os animais em si, a não ser que haja algum problema comportamental de base, ou outra coisa nesta gênese, os animais geralmente são seres pacíficos. Ou seja, pode haver aquela parte territorial toda. Sim, mas geralmente depois com o tempo, mesmo que eles não se adorem, vão respeitar o espaço um do outro. Mas geralmente o que é normal é as coisas correrem bem e viver tudo ali em harmonia. Portanto, aqui para a Ana, uma introdução gradual. Progressiva, sim, sim, sim. Muito bem. Temos também aqui uma pergunta de outro ouvinte. Neste caso, recebemos uma mensagem escrita ao Mário. Isto é uma questão que eu tenho também tanto. Diz assim, as rações mais caras para os animais são de facto melhores para a saúde. E eles vão viver mais tempo por causa disso? Ou uma ração mais em conta tem tudo aquilo que o meu cão, o Juli, precisa? É uma boa pergunta. Então, por ordem, eu acho que o mais indicado a dar aos animais, ou aquilo que eles vão beneficiar mais, é nós cozinharmos para os animais, com alimentos frescos. Não sendo isso possível, porque eu não consigo fazer isso, eu quase não tenho tempo de cozinhar para mim. Portanto, eu diria que 99% da população não consegue, já tem filhos, ou já tem a vida própria, cozinhar para os animais. Porque o arroz com frango não é suficiente, ok? E temos de falar de nutrição, ou seja, batata doce, vegetais, o que quer que seja. Portanto, cozinhar é como se fosse uma pessoa. Não sendo possível, eu acho que uma ração de qualidade vai beneficiar. Porque essas rações de qualidade, para irem para o mercado, são anos e anos e anos de estudo que não vão sair para o mercado sem ter uma base solidificada. Ou seja, existem rações para animais esterilizados, ou não esterilizados, mas depois para animais com diabetes, para animais com doença renal, para animais com doença neurológica. Com características específicas. Com características específicas. E nós estamos a garantir, com aquele pedaço de comida de manhã e à noite, que é indexado ao peso, nós damos os macro e micronutrientes que eles precisam. Na minha opinião, como veterinário, como dono também, porque é isso que eu faço, mas como veterinário, as rações que são de melhor qualidade, não necessariamente mais caras, mas algumas das vezes são um bocadinho mais caras, mas as rações de melhor qualidade, tendencialmente estão mais estudadas e mais particularizadas nestes macro e micronutrientes. Agora, se uma pessoa me chega lá com uma ração, vá, que eu diria que não tem tanta qualidade, mas o bichero é o que gosta, não tem vómitos, não tem diarreias, tem com análises normais, eu não vou estar a dizer, oh, vamos já mudar a ração para uma ração de melhor qualidade, ou diria eu, mas se eu puder aconselhar, sim, porque hoje nós prevenimos muitas doenças com uma boa alimentação. É tão importante como as vacinas e a desprestação. Muito bem, olha André, antes de tires embora, ficávamos aqui à conversa contigo a saber muito mais curiosidades, mas também podemos, na tua página, deixe-nos só, para quem nos está a ouvir e a pensar, pela primeira vez ter um animal, uma pessoa que nunca teve um animal, assim muito rápido, o que é que precisa de saber? Primeiro tem que querer muito, não vale a pena darmos animais a pessoas como presente, se nós não sabermos bem que a pessoa quer um animal de estimação. Depois é isso, é, aquilo que nós temos a controlar são quatro coisas, é as vacinas, desparasitação, alimentação e tempo. E às vezes o mais difícil de encontrar é o tempo, nós vamos ter que ter tempo para os nossos animais, porque eles vão ser needy, eles vão estar a precisar de tempo, de carinho, de passear, só que eles vão-nos dar isso tudo em dobro. Portanto, eu aconselho, quem está na dúvida e quer um animal e acha que não pode, uma coisa é não estar na dúvida se quer ou não. Agora, se quer, mas depois se não sabe se tem tempo, se não sabe se há alimentação, tem essas coisas, é pá, tenham, porque vocês, não há arrependimento, não há volta a dar. Olha, André, obrigada por teres passado por cá com a tua melhor amiga, com a azeitona. Este vídeo depois vai estar disponível no YouTube e podemos seguir-te também, André Santos. Vete, procure o doutor André. Obrigada, André.